A Comissão de Saúde deliberou sobre o projeto de lei que diz respeito à regulamentação de centros estéticos no Estado catarinense. A nova regra exige que os ambientes tenham a presença de profissionais habilitados. De autoria do deputado Coronel Mocelin, a matéria foi relatada pelo deputado José Milton Schaeffer. De acordo com o parlamentar, o texto exige o profissional com registro em conselhos ou associações que reconheçam a prática profissional, mas que não há necessidade de graduação. Formação técnica já tem validade. Com o avanço da tecnologia, de novos conhecimentos, estão agregando novos procedimentos, muitos deles ligados diretamente à área da saúde. E precisa ter uma regulamentação para que o usuário tenha segurança e também para que cada vez mais esses serviços sejam mais profissionalizados, obviamente que obedecendo todos os parâmetros, projeto de lei de regulamentação das profissões, mas para que dê mais segurança também para os tratamentos. Também foi aprovado o projeto de lei que obriga unidades hospitalares, clínicas públicas ou privadas a informarem compulsoriamente o nascimento de crianças com lábio palatal ou lábio leporino. A ideia é oferecer um serviço e tratamento precoce aos pequenos e apoio aos pais. Estas crianças sendo tratadas no tempo certo, elas têm toda a possibilidade de recuperar inclusive um dano estético também em relação à sua formação. Portanto, essa notificação é importante e acredito que o plenário também vai confirmar a votação e é um ganho para a saúde dos catarinenses. Ainda durante a reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de lei da deputada Paulinha que cria um sistema de rastreamento das doses de vacina contra a covid-19 e pessoas imunizadas para controle da aplicação das doses e evitar o desperdício.